Salvei. E começou... Fluxo vs Filhos de Dios MD1. Gal, Gal, o fim de semana começou daquele jeito. Terminei o namoro. Então, F. Nossa. Nossa. É muito F, né? Obrigado pelos samples de presente, Ibra. Ah, quer dizer... O Fluxo vem de VSM, PKL, Lucão e Ternês e vai ser... Obrigado. E Filhos de Dios, vem de W1, Volteira, Ninjas, X, NS e Detroit. Eiii! Eiii! Melhor de 1. Obrigado, viu? Ganhou, passa, perdeu, ripa. Então, melhor de 1 aí, inferninho, mapa democrático. Vou deixar um pouquinho com mensagem, daqui a pouco eu já tiro. Esses Filhos de Dios são perigosos, né? As apostas estão abertas e já vou fechar agora, né? Já tá aí, deixei bastante tempo e seguimos, né, velho? Uma sexta-feira aí... Vamos querer uma sexta-feira que segue, né? Sexta-feira aí que segue, velho. Eu sei que é difícil esse momento, mas devemos ter em mente que a Super Furia voltará mais forte, Gal Gal. Nossa Super Furia será campeã uma hora. Em dois mil e trinta e cinco, estaremos comemorando os Gal. Cara, você vai tão bem, velho. Vocês vão, no geral, tão bem. Aí, de nada. Ei, Gal. Alasco. O que você acha que precisa pra melhorar a furia? Falta o quê? Tudo? Ganhar. Ganhar, ganhar, velho. Ganhar. Hoje perdeu. Ontem perdeu. Mas amanhã ganha. E aí fica tudo bom, velho. Ganhar. Ganhar. 41. Tá pouco? É? Ganhar, velho. Ah, não tá pouco não, viu? Tamo junto. Hoje... Hoje a gente tá... São mais duas melhores de uns aí, né? O Gaben, seu pai, te deu a skinha que você queria. Mas a que custo? Alexandre, bora. Não, não, pô. Tá longe de ser. É o fim. É assim. Tá longe de ser a skin que eu queria, viu, velho? Tá longe de ser, velho. Pai Gaben tá me devendo muita coisa ainda. Não valia nada. Nada. Eu pra ver muita deficiência. E agora eu só estou com mais medo da Ana Vi. Nada, velho. O time da FURIA aí você pode ter certeza que em dois dias aí de qualifier evoluiu o papo de dois meses, velho. Vinte e oito meses, Gal. Tamo junto, gordona. Tamo junto. Esse time é brasileiro? Sim. Os dois times são brasileiros. Eu sei que o Filhos de Dios é uma referência a Maradona, né? A Diego Armando. Mas eles são brasileiros. Salve. Salve. É isso mesmo. Tem a magia e a magia de nosso fazer de pro... Não. Acabou o tempo. Boma plantada. Boma plantada. Boma plantada. A selva é dura. Cabeça erguida. Dia de onça. Dia de caçador. Abraços pro mira torta. Gal, 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 X. Tava onze a dois, né, velho? Nossa. PKL. Não tem mais tempo, né? Não tem kit. E aí? Sabe qual é o problema, Gal? Tudo começou a dar errado quando a modinha de paleta mexicana passou. Culpa desses mexicanos safados. Eu sabia. Ué. Inacreditável. Melhor tomar espanco do que perder entregando toda vez. Eu vou coringar. Melhor aceitar que somos ruins e o que vier é lucro. Cara, é tipo, aceitar é um passo, velho. A gente romantizou a derrota. Antes o problema era os tier. Não romantizou. Depois os tier dois. Mas a real é que o problema é nós. Nossa última alegria foi aquela imortal que não entrou de mim em cima da hora. Tinha alegria no rosto e no cabeçudo. Número saudadesc-me. Não, isso aí é uma visão aí que na minha opinião é equivocada, velho. Gal, você me pediu na Big Festival para ir tentando entrar em contato com você. Como faço? Te amo. Contato ao bagaules.tv VSM. Tá. O time do Fluxo não está trazendo os rounds, mas vai pegando as kills. Vai dando um prejuízo financeiro até no time do Filhos de Deus. O importante aqui, né? Obrigado. Olha aí. Eu. 50 subs de presente. Muito obrigado. O importante aqui é pontuar, né? Na melhor de um, começa a ficar uma situação aí, né? Qualquer ponto é importante. Os caras mesmo, velho. Não vou ficar relembrando o jogo aí da... Salve, Gal. Não dá pra ganhar todas, porém perde todas dá. A fúria está mostrando isso. Cara, esse lance de perder todas dá e dá. Vou mudar, velho. Aí dá legal. Perco todos meus calcantes, mas não aposto contra o Brasil. Bora acreditar. Humilde. Eliminados por um time horrível. Nosso time sem alma jogando muito mal. Time sem vergonha. Gal fale sobre a eliminação do Flamengo G3. Olá. É duro, velho. Porque a eliminação do Flamengo foi no campeonato mais importante aí da temporada, né? Para o time, né? Para a região. Então, acaba sendo um pouco duro, realmente, né, velho? Mas, cara, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem também, velho. Pelo menos essa derrota não vai para o histórico do HLTV. Pois é. Pois é. Primeiro armado aqui já foi o Zev. Esse time do Fluxo, ele tem uma, né, tá com uma certa dificuldade. Olha, tornei VSE, mas a dificuldade já vai toda embora, hein? A dificuldade já vai toda embora. Nossa, tornei 3 a 1. Salve primeiro pontinho aí do time do Fluxo. E a economia, né? Dois jogadores aí do time do Filhos de Deus não tem dinheiro. Peraí, é aquilo que eu tava falando pra vocês, velho. Pode parecer que, ah, não tá fazendo os rounds, mas olha, aquele prejuízo que rolou agora, ele faz, né, se faz valer a pena, velho. E agora, os caras tem que jogar um round aí com só 3 AKs, né? Vão ser 5. Salve, Gal. A verdade é que faltou querer. É a Yacht. Vamos querer? É. É. Vamos querer? Fala aí, Xerato. Vamos querer? Manda um salve pro grupo Olosco Gaming. Tamo junto. Olosco! Olosco, bicho. Salve Olosco Gaming aí. Tamo junto, velho. Gal, manda um salve pro meu time de ICS, chamado MTM e o nosso time morre unido. Morre unido? MTM aí. Detroit. Olha aí. Um só no bombe B, né? Tudo vai dar certo. Já tá dando, velho. Acabou que o time do Fluxo espalhou demais. Esse round aqui vai ser super difícil, velho, porque eles estão com um em cada bombe e um no meio. Contra 5 jogadores, ou seja, eles se colocam numa situação que alguém vai ter que fazer um milagre, tá ligado? Esse é um exemplo, pra mim, de um round que o CT torna ele impossível, velho. Vou e meu bem te vi. Vou e meu canario de campo. Vou e meu joel de barro. Vou e meu canario. Vou e meu roxinol. Vou e meu chique-chique. Vou e minha furia. Minor que 6. Estamos juntos. Mas 6E, velho, é um negócio, eu acho assim, né? Pô, longe de mim aqui, né? Crucificar aí alguém, né? Mas é um negócio que, velho, é em tudo, velho. É aqui, é lá. Eu acho que é muito sério, sério, falando sério mesmo, é muita questão de fundamento, velho. Falta desde o time ali que tá na AGC, desde... Na verdade, os lobbies da AGC é só fundamento, é só canalha, velho. Mas, ó, vamos lá. Tá 5x5 aqui, né? Aí você perde um jogador, 5x4. Aí você perde outro jogador, 5x3. Cara... Deveria ser um pensamento do tipo assim. Eu deixo um cara na areia, eu deixo um cara no arco do NiP, e eu deixo um cara no 3D do Bombe B. O que que eu tô dizendo aqui? Se os cara vier B, eles entram. Se os cara vier NiP, eles passam. E se os caras vierem areia, eles plantam no Bombe A, tá ligado? A não ser que um desses 3 jogadores mate 3, 4 caras, tá ligado, velho? Então, é um negócio que eu olho... E não é raio-x, não é mini-mapa, tá ligado? É fundamento, velho. A 3x5, cara, tem que se juntar, tá ligado? Tem que se juntar. Se for na sua, você consegue brigar, né? Com uma chance um pouco maior. Se for na outra, você guarda, velho. Então, é um pouco isso, né? Mas tudo bem falar que é o mini-mapa também, tá ligado? Tá tudo bem. A namorada me ama muito ainda. Está namorando há 7 meses e acabou de engravidar só pra eu notar ela. Aí. Entendi aí, mas parabéns. A namorada me ama muito. Que lá? Que buffalha com ai? Eu. A lanorada me ama muito. 7 de HP no XMS. Pô, eu tô achando que ele ia matar um. Não ia morrer pro outro ali. Apostar contra brasileiro já virou renda fixa em muitos países. É, então. Não sei se que esse negócio é de renda fixa, velho. Time do Fluxo aí. Comecinho de jogo, né? Comecinho de jogo. Comecinho de jogo. E aí, 5 a 1, né? Ainda no comecinho, velho. Ainda no comecinho de MD1, né? Nos últimos jogos o Fluxo ganhou algum? Ganhou. Senão já estaria eliminado aqui. No campeonato o Fluxo perdeu da Sharks, mas o Fluxo eliminou a 9Z. Tá hoje, velho. Então o Fluxo hoje jogou com a 9Z e eliminou a 9Z do campeonato, velho. Então esse time do Fluxo, apesar de ter gente falando pô, o time do Fluxo não tá dando tanta liga ainda, tá de x, mas hoje eles conseguiram um resultado aí que é um bom resultado, velho. Tirar a 9Z do campeonato. Não é o Felipe que vendeu essa bomba antes de explodir. Não. Vai segurando. O Fluxo vai segurando. Aí uma boa segurada, né? Sétimo round aqui. Volteira vai recuando. Detroit já tá com 22. Ficou complicado. Tamo junto. Ô, Brasileirinho da Áustria. O que você é esse brasileiro até o fim G? 3, X, X, X. Brasileirinho da Áustria. Tamo junto. Tá. Tchau. O negócio é parar de endeusar a Fluria achando que é a solução. Vai ser. Saiu um par deles e foi afundar o Mibro. O trio que ficou tá afundando falem e gelo. Ué. Fluria é meu Corinthians em 2006. Aí. Vai melhorar, rapaziada. Vai melhorar. Vai melhorar. Você pode ter certeza aí que as coisas vão melhorar. Tem uma despedida de solteira pra ir. Uma amiga vai casar. Vai ter gogobô e eu sou uma mulher casada. Se é errado eu ir, não vou encostar nele. Tá, você sabe que é, né? Você sabe que é. Se tá perguntando, né? Você quer o quê? Que eu passe pano? Eu não sei. Eu sou conhecido por não passar pano. Se tá esperando a passada de pano, tá na live errada, velho. Não adianta, né? Tamo junto. É, se você ver por esse pano aí, sinto muito. Eita, explodido. Explodido. Eita, se trombaram. Se trombaram, olha a C4. Deixaram pro homem. Detroit, react Detroit. Olhei. Detroit 11 barra 2. Mais um mês nessa stream duvidosa. Tamo junto. Tiro. Um abraço. Cara, as letras é muito pequena, velho. Ainda mais se lê no celular, até no PC mesmo. Às vezes tem que procurar um oculista, tá ligado? Porque se começa a ter dor de cabeça quando lê, normalmente tem a ver aí com o zóio. O time que tem o Falem quando todo mundo espera que vai dar certo, dá ruim. Quando ninguém espera nada, dá bom. Doze meses. Olha aí. A pantera está se alimentando de vexame esses tempos. Cara, não. Salve, Galgal 9. Dez. DMJ, Gal. Tamo junto. Nossa, vai parecer que ele ia pegar um monte de kill, né? Você vê? Faz o F de Fúria. Foi... Movimentação ali do Entry foi muito boa. F. F. Está sendo bom a Fúria estar fazendo vários jogos. Quanto mais jogos, mais ajustes, teste e correções de erros. Igual quando se calcula a probabilidade de ocorrências de um determinado fato, quanto mais dados, mais preciso é o resultado final. Presente aí, ó. Única mensagem lúcida do dia inteiro, velho. Está aí. Gal, eu te sigo desde que você era um cigarro amassado e agora você está parecendo Saturno. Como meu gordola cresceu. Me dá um real? Não, eu te dou um ban, cara. Eu te dou um ban. Está vendo? Medo, mar... Medo, mar... Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Te amo. Obrigado. Estamos perdendo para nós mesmos Gal e Fus Total. Acostei minha casa na matéria hoje. O que é que eu tenho que fazer? VSM, velho. VSM. Meu amigo. Salve, lindo. Salve. Salve, Gal. Salve. Salve, Gal. Salve. Olha aí, tornei. 5x4, o fluxo chegou, né? Você vê, uma hora você está falando que o fluxo não deu liga. Outra hora o fluxo está aqui, ó. Tocando tiro, voltando para o jogo. O 5x1 engana. 20 meses de sub, Gal. Obrigado. 20 meses de fé que vamos voltar ao topo do CS Mundial. Número com fano verdadeiro. Confia, velho. Zé, vi. Como não pegou? Atirou andando. Gal, sou torcedor da Fúria desde 2019. Esse time tem muito potencial. Só precisam de tempo para corrigir alguns erros. Pequenos. Bec vão chegar longe. Manda salve para o time de animals. Time de animals. Um salve aí, velho. Pequenas correções, tá ligado? Pequenas correções. G3XTMJ, Gal, Gal. Tamo junto. Pequenas correções aí, né? G3XTMJ, Gal, Gal. G3XTMJ, Gal. G3XTMJ, Gal. G3XTMJ, Gal. Salve. Salve, Gal, Gal. Salve. Salve para o DCG. DCG. Tamo junto. Gal, todos sabemos que a Heroic ganhava esse qualifi brincando. Ah, mas, pô, a Heroic tá numa outra... num outro momento aí, pô, a Heroic é o tipo top 1 do mundo. Se não, se o tipo top 1 do mundo não ganha, ai, fudeu. Oi, Gal, lindo. Temos que parar de chorar o leite derramado e nos preparar para... A Heroic. E, enfim, temos que ter um dado momento. Se quisermos perder só de 2 a 1, manda salve para a Guild Divina Punes e Mente Dual. Guild Divina Punes e Mente Dual. E, é, do Filhos de Deus, C4 Plantada, Cintis... Oh, eita. E, t, 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 t. Nossa, que é isso, cara? Na Furi Dash, no Brasil, sorrir. Uh, meu amigo. Pô, até que Nine na mão ali parecia a melhor arma do jogo, né? Esses anos estão de F. Os dois não tiveram chance ali, né? Um X2 já não tem mais muito tempo, não. Não tem mais tempo. Tem o Kit, mas não tem. Aí só perde. Se quiser. O time do Senhor, entendeu? Novo, filho. É, 6x5, cara. Rápido e o Falem na base. Yuri sumido. Xelo rouco e calado. KS magro. É, duro, né? O Profeta, velho. Profeta, quem sabe, sabe, velho. Obrigado, Gal. O Profeta, velho. Obrigado a vocês. O César está muito alto. Então, esse feed tem hora que ele fica alto. O que me incomoda não é perder é a soberba dos times brasileiros. Vamos amassar os caras. Mirage mapa de Neubier. Sendo que está passando mal contra com o time. Cara. Salve, Gal. Já está nascendo? Já dá pra ver a cabecinha, e pelo tamanho, você é o papai. F. Oh, tamo junto, viu? Tá na hora do G3X voltar e acabar com o abalo. É, Gal. Fiquei pá. Mas tenho fé. Por quê? Vai dar certo. Salve, Gal. Salve. É que fúria hoje. Mas voltaremos mais fortes. Vai dar tudo certo. Vem agradecer por mudar minha vida. Falta pouco pra me formar no curso de farmácia na UFBA. Vai dar tudo certo. Vai se formar. Vai ser um excelente farmacêutico. Eu avisei. Ou avisou. Você avisou. Você avisou, avisou. 6 a 5. Primeiro tempo aí, né? De primeiro tempo bom, velho. Filhos de Deus, é uma molecada também que dá bala, viu? Manda um salve pro Milam B. Se mandar te lambir. Não. Não, não, não. Volteira. Esse nick é legal, né? Volteira. Gal, informante da bolsa voltando depois de 4 anos pra dizer que a Astralis vai ser privatizada por valor de mercado baixo. Então... Como assim? A Astralis vai ser privatizada por valor de mercado baixo. O que isso significa, velho? TMJ menor que 3. O que isso significa? É SAF? Astralis vai sair da Nasdaq. Prefeito da cidade pode quicar o jogador. Gal, fala um número de 1 a 10. Se falou 10, me mamou muito. Ah, pô. Me deu nem tempo de pensar, cara. Me deu nem tempo de pensar, cara. Gal, você falou mais cedo que já ganhamos tudo e que não precisamos de mais. Isso. Eu não tava aqui quando ganhamos tudo. Quero títulos. Cara, hora a hora. Parece que encontramos a Zika, porque eu tava. 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 Hora a hora. Encontramos o culpado, velho. Né? Culpado. Gal. Galzino. Estou triste lembrando da minha infância. Que minha mãe não tinha leite e tive que mamar no meu pai. Te amou o h1. Ah, nunca. Tá banido. Acabou as mensagens aí. Mensagem. Mensagem. Sete a cinco. Décimo terceiro round. Tem a W aí no Zev. Tem a W no Ternay. Ternay tava 11 barra 2, né? Não conseguiu aí achar muita coisa nos últimos rounds. Zev ali, né? Tá difícil pro Zev, velho. Quem tá mandando aí no jogo pro lado do Fluxo é o VSM, né? Tá difícil trocar com o Homem, velho. analytics playbook? Tch 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 tch! um minuto parece né até o momento vai um pouco daqui é um pouco de lá filhos de Deus daqui a pouco volta um salve para o Kairi Daigoro Pizzaria do Alemão Professor Neto Stark Z77 o jogo tá bom aqui né jogo neste momento aí jogo bem equilibrado jogo eliminatório né jogo que decide o segundo lugar do grupo A nossa ó tá na mão dele nossa nossa volteira W1 vem a trade vai ser não tá difícil trocar com o homem caramba plantaram na cara de pau já tava ocupada a moita né feio feio nossa foi amassado vai já era para volteira 7 a 6 olha o fluxo aí hein olha o fluxo aí como é que tá eu perguntei até outro dia né pô fluxo é a grande torcida uma grande organização muitos fãs alguns haters né como é que tá aí velho ou a expectativa aí do do torcedor para o fluxo aí no momento né torcedor fluxo aí né torcedor fluxo aí no né ou o o teve o hoje teve o mundial brasileiro do sebelu também né Eu não sei onde eu vi, mas eu vi que parece que o Fluxo perdeu, foi eliminado. Sexta-feira está tendo o Mundial do Brasileiro de Bebelu. A vitória sobre a 9C deu esperança, então. Perdeu o Corinthians, o Fluxo. O Corinthians tem time no CBLU? Não tem, não é possível, vocês estão me enganando. Ah, no CS. Perdeu para a Cade. Não, a gente está falando do CBLU. Perneita, VSM. Dá para zedar, VSM. Olha aí, dá para zedar, VSM. Dá para zedar, 2x2. Ah, zedou, zedou. Falei que dava para zedar. Você vê, velho. O round estava, parecia que estava encaixadinho ali para o Fluxo, velho. É. O Kanz vai tentar fazer uma play, mas não tem muito o que ser feito, não, velho. O tempo da C4 já passou da metade, ele tem que dar toda a volta. Ele está na expectativa que o pessoal ache que ele esteja comendo esse smoke. Mas... Ó. É, não tinha muito o que fazer, velho. Ah, ó. Esse é o tipo de jogada que eu falo para os senhores, tá ligado? O Kanzi, velho. Cara. Está completamente perdido, tá ligado, velho? É um round que sinto muito, velho. É completamente perdido esse round, velho. E aí, você vai lá e perde uma arma que agora você não tem, tá ligado? Não é possível, velho, que só eu olhe e ache que esse round é completamente perdido, saca? O Kanzi, velho. Toma. 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 Ai. 8x6. A gente está dentro da margem, né? Nossa. Ele viu. O Zev viu. Nossa. E aí, o Zev foi tentar sair fora. Acabou dando tudo errado. Ainda tem, né? O PKL e o Lukáuz. E o Lukáuz está coladinho no meio. Às vezes, se ele ganhar essa briga aí com ninjas, ele consegue levar o Detroit também, ó. Matou ninjas. Não viu o Detroit. O Detroit fingiu. Agiu com naturalidade. Ó. 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 Levou o Detroit também. E agora, né? C4 está com o W1. C4 vai sendo plantada. Vamos ganhar espaço do Nip. 8x6, o Lukáuz ficou até na dúvida, né? Se os caras iam girar, bombe B, bombe A, bombe B, bombe A. Sabe que é o bombe A. Agora tem que ir. Agora, aqui, nessa situação, já não tem mais o que fazer. Aqui é guardar. Não adianta, né? Então, acelerar um pouquinho. Bem jogado aí pelo W1 e o Volteira. 9x6. Pô, o Fluxo ainda foi buscar, velho. O Fluxo estava, né, tomando 5x1, algo assim. Algo do título. Foi buscar ainda um... Alguma coisa, velho. Corujão hoje, mas nem a pau, velho. Mas nem a pau, rapaziada. Hoje eu vou trazer essa MD1, né, que a gente já está assistindo. Depois tem mais uma. E aí, ficarei, velho. De buenas, né? Ficarei de buenas, velho. Nerecidamente aí de buenas, velho. Já estamos aí, né? Depois tem lobby. Hoje a gente começou, não começou tão cedo, não começou tão tarde. Mas eu acho que, velho... Ó, a gente ainda tem esse jogo, tem mais um. Vai dar umas 9 horas e meia de live. Eu acho que 9 e meia barra 10 horas de live, velho, é honesto, tá ligado, velho? É honesto, velho. Eu acho que é um... É bem honesto, com este passagem, né? Salve, 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 salve. Salve! O ônibus que pego pra ir pra casa chama Príncipe de Gaules. Toda vez me lembro de você. Beijo. Príncipe de Gaules, que good, hein? Que good, velho. Oi, obrigado, Gal. Olá. Muito obrigado, velho. E aí vai rolando aí, né? Trocação sincera, volteira. Zevice ninjas e é 1x1, 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 3x3. O time do Fluxo precisa aqui, né? Achar esse pistol, velho. Seria muito importante aí trazer esse primeiro round aí pra... Mas ó, ó, ó... Inacreditável, né? Inacreditável. O CS, ele é duríssimo, velho. Duríssimo. Tornei x2. Cara, não tem jogo melhor que o CS, velho. Não tem, velho. Não tem. Ele é... Ele é... O futebol também, vai. O futebol também, velho. São os dois maiores esportes do planeta, ó. São os dois maiores esportes do planeta. Ele tá defusando de 10 direto. Parou. Ó. E tá lá. Detroit 10 a 6. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Todo mundo que tem... Na paixão de um time de futebol e na paixão de um time de CS, sabe que, velho, o seu time, ele pode ser extremamente prazeroso e ganho. O melhor time do mundo. Esse mesmo time pode ser o time mais horroroso e ótimo do mundo. Perdi uns galpointes em apostas erradas e só hoje consegui recuperar. Quero te agradecer pela partida que jogamos juntos na semana passada, kkkk. Obrigado de verdade. Era algo muito importante para mim. Você é foda gal. Te amo menor que 3. Tamo junto, viu? Certo. Ok. Toma! Um ninja? Meu amigo? Caramba, era... Porra! Seqüência, né? Seqüência, né? Seqüência meio Kung Fu, né? Fortnite? Oi, o God Cameraman trouxe... Enriqueza ali, né? Os lances. Fala pro Bilola parar de ser um mochila. Não aguento mais carregar ela. Ô, Bilola. Tamo junto, viu? Não seja o mochila, velho. E aí, 11 a 6. Filhos de Deus, molecada aí. Enzo Henrique, aí ó, XNS. Oi, e hoje... A Overpass ali, o último mapa, velho. Porra, eu ainda tava inspirado, velho. Foda. Eu tava inspirado. Pô, se nós ganhasse, velho. Ia ter sido um dos momentos que você ia lembrar durante muito tempo esse jogo aí da Overpass, velho. Porque, nossa, que emoção gostosa, né? Não, vamos lembrar, velho. Ainda vamos lembrar. Mas não vamos lembrar. Tá muito good, velho. Tá muito good, velho. É, o que... O que, ó... Isso daí é um conceito que vocês têm que entender, tá ligado, velho? Ó... Todo esporte, vai por mim, todo esporte que você não tenha um fator muito grande de imprevisibilidade, ele não é um bom esporte, tá ligado, velho? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Pô, velho, você chega lá, você vai assistir a corrida de Fórmula 1. Eu amo, eu acho legal. Porra, auto-velocidade, vamos lá, tal, não sei o quê. Mas, porra, velho, você sabe que o Max vai ganhar, você sabia que o Hamilton ia ganhar. E a melhor fase da Fórmula 1 já existente foi quando tinha o Senna. E não era nem porque o Senna é brasileiro. É porque o Senna ganhava com uma marcha só. O Senna ganhava com o carro quebrado. O Senna ganhava com o carro com dois pneus. O Senna ganhava sem carro, né? Teve corrida que o carro dele quebrou. Ele terminou ainda a corrida a pé mesmo e ganhou. Então, cara, esse fator de imprevisibilidade chovia. Porra, é agora, tá chovendo, lá vem o Senna. Isso era bom demais, tá ligado? O futebol e outros esportes que têm muita imprevisibilidade, quem diria? O Mendão Valvadão ia perder ontem, velho. E olha, é um bagulho que, pro esporte, é maravilhoso. Infelizmente, pro flamenguista, não é. O Flamengo é ruim? Não é. O jogador do Flamengo é horroroso? Não, jamais, velho. Mas acontece. É do jogo, velho. E aí, você fica achando, você fica na sua cabeça achando. Ah, olha o fluxo perdendo do Filhos de Deus. O fluxo é horrível. Não é, velho. Não é, não é. Os moleques jogam bem. Ah, mas olha a fúria perdendo. Não é ruim também, saca? Ah, mas olha a Gamer Legion chegando na final do mês, joelho. Tá tranquilo. Tá tranquilo, velho, saca? Então, eu acho que o CS, ele tem um fator, que é do jogo, e outros esportes também têm isso, que é o fator de imprevisibilidade, velho. Não dá pra você ficar prevendo muito o que vai acontecer, velho. Ah, Gal, mas por que que isso acontece? Sei lá, bicho. Não sei. Não faço ideia, velho. Não sei porque o volante quer subir faltando quatro minutos. Não faço a mínima ideia. Não sei porque os caras dão a cara no 4x2. Não, pô, não faço ideia. Não sei porque os caras dão... Sabe, não tem, não sei, velho. Não sei, mas acontece, velho. Você vai fazer o quê, tá ligado? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Isso é maravilhoso, velho. Não tem o que fazer. Cara, para pra pensar. Um país, um país, tá? Movido a futebol. Saca? Um país em que a paixão nacional é o futebol. Podem colocar minhoca na sua cabeça. Podem colocar muita coisa em você. Mas não deixe de ter a certeza que o país do futebol é o Brasil. Não existe outro país que seja o país do futebol. Não existe um... Você fala assim, ah, Gal, mas a Alemanha. Sei lá, você pensa, porra, a Alemanha, você pensa em saneamento básico, educação, econômica. Cara, ah, mas e os Estados Unidos? Sei lá, você pensa em tanque. Você pensa em Hollywood. E o Brasil? O Brasil, você pensa em futebol. Não tem o que fazer, tá ligado, velho? Não tem o que fazer. Então, não existe país que respira mais futebol que nós. Não existe. Você sabe disso. Não existe país mais vitorioso que o nosso. Não existe isso. Não existe país que dê mais importância à Copa do Mundo. E mesmo assim, o cara, a gente conseguiu subir faltando 4 minutos, cara. Você vai crucificar o jogador de CS? Não dá pra crucificar esse cara, velho. Infelizmente, velho. 12 a 6. Não tem, cara. Não tem. Vamos fazer o quê, velho? É aceitar. Para pra pensar nisso que eu tô te falando, velho. Para pra pensar. É do esporte, velho. Salve, Gal. Salve. Não salve aqui pra Bristol. Olha aí. A gente é divisa com o país de galhos ou o país de galês. TMJ. Salve, Bristol. Estamos juntos. Gal, 15x, 15. 3 TRs da furia vivos. 2 centitoneladas S vivos. Furia com bomba dominado. TR clica na bomba. Os 2 centitoneladas rusam e matam os 3 TRs sem cober nenhum no plant. Tem explicação? Tem explicação? Tem explicação? Proibiram ser feliz? Não. Dá pra ganhar de todo mundo, velho. Vai ganhar de todo mundo. É só... É o dia certo, velho. Esse é o momento de mandar mensagem pra line da furia dando apoio e incentivo. Mostrar que estamos com eles e acreditamos. Eu tô com eles. E nao de dar a noite. É. Nossa. O VC me olhou o W1. Boa cesta. Nossa. Olha aí. Tá vendo? O W1 tava muito grandão agora, velho. E o VC me olhou. Ó, os caras vão guardar. É isso. É isso. É isso. Não é? Olha aí. Tá vendo? Três meses aqui. Mas tu contigo desde de sempre. Tamo junto. Olha aqui, ó. Filhos de Deus. Viro. Situação perdida. Tão com dinheiro. Tem até, né? Um dinherozinho ali no W1. Mas não tem dinheiro todo mundo. Boa atitude. Tá colocando fluxo contra a parede aqui. Vai ser difícil aí o fluxo reverter. Não, pô. Eu acho que foi um bom exemplo. Saca, velho? Tinho. O maior fator imprevisibilidade da sua vida é você achar que não vai dar merda. O torcedor comemora que pegou tal time. Às vezes o jogador pensa, tá tranquilo, é tal time. Às vezes o jogador pensa, porra, aqui tá ganho, dá pra subir. Às vezes o jogador pensa, não tem mais como perder, pode dar a cara. Cara, o fator imprevisibilidade, velho. Ele é complicado. G3X. X. Não é? Fala, Gal. Manda um salve pra megera Tauane. Eu e ela estamos fazendo cinco meses hoje. Pede pra ela pra ser menos emocionada na limpeza. Vogo Martinha. Pô, mas deixa, deixa limpar também. Você ajuda na limpeza, porra. Limpeza é bom, não é? Gal, Vissal. Oxi. Tudo bem? Manda salve pra galera do Discord, amigos da Sheila Meusaco. Abraço G3X. Vocês querem ficar sem mensagem aí de novo, né? Ó, ó, ó o bote. Ó o bote, vai pedir a flecha. Vai pedir a flecha. A flecha veio. Não abriram. Pediram a segunda. Abriram. Beitou. Beitou. Olha aí, os meninos é bom, viu? Os meninos é bom. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Os meninos estão jogando. Estão com fundamento. Estão com team play. Guardaram o round passado no 3x4. Estou de olho. E aí, meus amigos? A teoria. Treze meses, Gal. Mas te conheço desde a Mãoquei do Santa. Prazer demais te acompanhar aqui. Manda um beijo pra minha esposa Mariana. Mariana, tamo junto. Salve para a Mariana. Te amo, Gal. Se perder, tá fora aqui. É melhor de um, rapaziada. Se perder, tá fora. O torcedor do fluxo até o momento. A situação não tá legal. O VSM tá tentando. Mas tá um pouco sozinho. Salve. Salve. Salve, Gal. Salve. Cinco meses no Prime. Mas acompanhando desde antes da gaurentena. Obrigado por vários ensinamentos. E por proporcionar bons momentos. Mesmo em dias ruins. Te amo. Tão junto, G. Obrigado. Um salve pra São Joaquim da Barra SP. São Joaquim da Barra SP, viu? Tamo junto. Trinta e sete. Obrigado. Trinta e sete. A real é que nós estamos vivendo de passado. Vamos olhar pro futuro. Tudo evolui. Estamos há vinte e poucos anos sem copa. Mas somos os maiores. Mas somos, velho. Mas não tem o que fazer, velho. E a Argentina tava uma caralhada de tempo também, velho. FURIA ficou top 32 de 508 times. Tá excelente. Tá legal. Imagina se fosse um campeonato de Poker. Estaria milionário. Pois é. Não é à toa que o Atari é o manager da Pantera. Não. Aí é Power Hater também, né, cara? Você tá vendo bem. Aí veio Alastro. E aqui é quinze a sete. Quinze a sete. Quinze a sete. Bolteira, né, velho? Detroit, cara. Bom jogador aí, velho. Detroit que é cria, né? Do CSR aí. Salve Gal. Minha mina me chamou para homenagem. Tem meia hora de um cara me lenhando. Tá aí, tá aí, tá aí. Porra. Olha aí, cara. O Detroit, ele tem apenas 23 anos. Ele é jovem, o Detroit, né? Detroit. GG ou OT. Quinze a sete. Não tá fácil aí pro torcedor do Fluxo. Porém, né? O torcedor... Tem torcedor dos filhos de Tios aí no chat? Já tem aí, né? A primeira kill em cima do Lucãoz. O Lucãoz não conseguiu entrar muito nesse mapa aí. O PKL também, né? E aqui, o time do Fluxo que eliminou a 9C hoje. Olha, caramba. Ele mata. Ele faz a smoke. Ele se reposiciona. Ele joga bem esse ninjas, hein, velho? Olha lá. Jogador inteligente. Amassou aqui o round 16x7. Molecada boa, tá ligado, velho? Molecada. Olho aí nos filhos de Tios. Molecada jogou um CS aí. Legal, viu? As apostas aí, ó. Hoje não tá fácil aí pros apostadores aí. Filhos de Tios era 37... Ou tá fácil, né? 37 aí por cento. Está pago. Infelizmente, hoje o Fluxo foi eliminado do CBLU. Hoje o Fluxo foi eliminado aqui no CS. Salve, Gal. Pode mandar um salve para a torcida organizada. O nome é Panela Furiada. Panela Furiada aí. Tamo junto.